Isso daqui não é um debate eleitoral, isso daqui é uma comissão parlamentar de inquérito. E eu, dentro das minhas prerrogativas e com a seriedade que esta casa precisa ter, estou pedindo. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. A palavra está comigo. O senhor é senador. Ele é o cidadão. O senhor é senador. O senhor é superior advogado ao cidadão. Aqui, aqui. Para de ofender, de coagir. O senhor me respeita. Calma, o senhor está com a fronésia. O senhor me respeita. Ele está com a fronésia. Olha só, respeite o depoimento. Vossa Excelência não intimida a mim. O senhor me respeita. Pode gritar à vontade, o senhor também não me intimida. Não, não estou aqui para intimidar ninguém. Mas também ninguém me intimida. Respeite o trabalho do advogado. O que eu estou dizendo aqui é que, vossa senhoria, vossa senhoria, quando o parlamentar, o senhor, olha, está me provocando. Vossa senhoria não me provoca. Eu falo, vossa senhoria está me provocando. Presidente, presidente, o depoimento está provocando. Presidente, isso é desacato. Eu queria pedir ao senhor Hanke que essas placas que ele tem aí entregasse ao pessoal da segurança, por favor. Perfeito. Essas placas, é? Sim. Isso aí não é para ficar aí, não. Exato. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Isso, presidente. Olha aí, vamos deixar, deixa arrumar aí a propaganda. Porque a CPI não está aqui para bater palma para todos. Segundo é o seguinte, só quero que um advogado fique e o senhor pode sair. Muito bem, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Não, senhor presidente. Muito bem, presidente. Isso não, presidente. Muito bem, presidente. Muito bem. Volta o vídeo, não houve ofensa nenhuma. Senhor presidente, essa regra nunca foi usada aqui, presidente. Foi gravado, presidente. Chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. Foi gravado, volta o vídeo. Chama o VAR. Ele tem direito ao acompanhamento de um advogado. Faz sentido, né? Um advogado, pessoal. Não há limitação. Não há limitação. Volta o vídeo. Ele não fez nada. Senador, senador. Eu vou suspender por cinco minutos até o advogado se retirar. O advogado não tem que sair, não. Não tem que sair. Não tem que sair, não. Não tem que sair.